João Marcos, já pegou o Gabi? Já pegou o Gabi? Já, já, eu peguei a Vitória Vitória também? Já pegou o Gabi? Também, também Renato, já pegou o Gabi? Otávio, já pegou o Gabi? Ei, quem é o meu chip? É nóis, é nóis João Marcos, ô, João Júnior Já peguei o Gabi, viu? Legal Legal Beleza, me liga Já peguei o Gabi também É colírio, colírio Já pegou Já peguei o Gabi Já peguei, é nóis Já comi na ida Quem não pegou ela? Colírio, colírio Eu já peguei Terminar o vídeo com colírio Tipo 3 Tipo 3